Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais um dia para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos no domingo e a parte do domingo, ela fala para nós sobre o perigo vindo do norte. Quando nós vamos a parte do domingo, ela vai descrever um pouquinho sobre o rei Acás, esse que era rei de Judá. E é triste quando vamos à Bíblia e percebemos que Acás foi um dos piores reis que o povo de Israel teve. Muito bem, quando nós chegamos então à lição de hoje, nós vemos que Acás estava enfrentando uma dificuldade, um problema. Ele tinha ali um conflito porque o rei de Israel e o rei da Síria haviam se levantado contra Judá. E agora Acás precisava tomar uma decisão, confiar em Deus ou agir pelas próprias mãos, confiando no ser humano. É triste que Acás, ele toma a decisão errada. Quando nós vamos à Bíblia, em 2 Reis capítulo 16, do versículo 7 a 9, nós vemos Acás chamando o rei da Síria para o defender. E ele diz assim, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho e Acás pega utensílios da casa de Deus e envia como presente ao rei da Síria. Quando nós olhamos para essa parte da história, nós somos levados a refletir como nós estamos agindo diante das circunstâncias que estão à nossa frente. É certo que existe um Deus, mas ele quer ser o nosso Deus. Porém, nós precisamos confiar nele. Quando nós vamos à história de Acás, Acás decidiu não confiar em Deus. A minha pergunta para você hoje é, em quem você tem confiado? Será que você está agindo como Acás? Bom, Deus nos faz um convite, haja diferente, permita que Deus seja o seu Deus, porque Ele é o único que pode nos livrar diante de qualquer situação. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, todos nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Ti, mas hoje, olhando para a história de Acás, nós somos chamados e somos lembrados que o Senhor é o único que pode nos livrar. Por isso, ó Pai, que a nossa confiança, ela não esteja em seres humanos, mas que a nossa confiança esteja em Ti. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.